Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais uma aula de arte e música. Eu sou o professor Luiz Moraes. Hoje nós vamos trabalhar a música e a percussão, movimentos melódicos, acidente, descendente, altura, duração e som e pausa. Vamos comigo, acompanha na telinha. Para a gente começar a nossa aula, vamos ver o que é música. O que é música para você? Você gosta de música, já ouviu falar em música? Aposto que vocês já cantaram logo uma nota musica, mas talvez não tenha percebido ou procurado saber o que é música. Eu vou colocar para vocês aí, acompanhem comigo na telinha. Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao ouvido, ou seja, é a organização temporal de sons e silêncio, pausos no sentido restrito. É a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos, esteticamente válidos, podendo ser transmitidos através da voz ou de um instrumento musical. Através da voz, sim. Quando você canta ou faz qualquer som com a voz, Lá, 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 pode ser uma música através da voz. Quando você toca um instrumento, sem usar a voz, também você está usando um instrumento musical para fazer música. Está certo? E ela fala aí ritmo, harmonia e melodia, porque dentro da música tem um ritmo, harmonia e melodia. Eu vou fazer um ritmo aqui para você, estou com um cavaquinho aqui na mão, vou fazer a harmonia. Harmonia. E dentro dessa harmonia eu estou fazendo as notas, estou fazendo o ritmo. A música é conhecida lá. Então, perceba que estou fazendo um ritmo, uma harmonia e uma melodia. Isso a música vai trazer para você. Vamos seguir. E aí a música também tem um lado percussivo, a percussão, né? Eu posso fazer, tocar uma música sem percussão? Posso, mas se eu colocar uma percussão, ela vai dar mais um charme, vai fazer o ritmo, a condução da música. Então, acompanha comigo aqui o que é percussão. Os instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutido, batido, agitado, raspado ou friccionado. Para que produza os sons. Pode ser dividido em dois grupos principais, ou de altura indefinida, recebido pelo ouvido. O ouvido humano, né? Apenas como ruído, como o chocalho e o tamborim. E os de altura definida, que geram uma nota musical específica, como o tímpano, a marimba e o xilofone. Tá certo? E aí, dentro dessa música, dentro desse ritmo, dessas notas, você vai chamar, tem os movimentos. Movimentos acedente e descendente. As notas que variam de acordo com a música que foi feita. Eu coloquei o movimento melódico acedente. Eu quero que você acompanhe comigo na primeira pauta musical. Eu coloquei aí a clave de sol. Coloquei também as notas. Acompanha comigo aí. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente percebe que ela tá tudo subindo, né? Dó, ré, mi, fá. Tá subindo uma escadinha. Então, a escada tá subindo aí. Então, esse movimento aí, eu tô acedente, né? Eu tô acedente, tô subindo. Então, eu vou cantar essa nota aí, primeiramente, só com som. Você observa que eu comecei de baixo, fui subindo. Então, eu posso também fazer dentro do ritmo. Lógico que eu estou fazendo um ritmo bem simples Mas batendo a pulsação do compasso Mas se eu fazer aqui dentro do instrumento Já criou uma percussão, já criou um ritmo, já criou uma melodia E aí observa que eu fiz tudo subindo Então movimento melódico ascendente Mesma coisa que eu fazer Então eu comecei agora de cima Descendente Então eu já comecei de cima Fiz ascendente e descendente E aí eu vou cantar agora as notas Dó Acompanhando na primeira pauta Dó Ré Mi Então se eu subir até o outro Dó Então eu estou seguindo ascendente E se eu começar de cima Descendente Lá Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó Si Então a gente Alguns de literatura falam que é infinito Quanto para cima quanto para baixo Então se eu fazer Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Aí vai que você não consegue ouvir mais o som Só alguns animais conseguem É porque tudo vem de uma De uma Rete de frequência E se eu começar de cima para baixo Lá 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 Voltando a esse som E tudo que você pode fazer Quando você joga para o instrumento de percussão Você vai trabalhar com as notas Alguns instrumentos usam as notas Outros usam a batida Eu coloquei a família da percussão Compreende inúmeros do instrumento De diversos formatos e tamanhos E pode ainda ser de simples ou complexa construção Eu coloquei aí para você O tímpano aí Esse número em cima é a polegada dele De 29 polegadas De 22 E aí é o instrumento de percussivo Que você Você vai bater aqui Percussão Ele vai dar uma caixa ressonância E Coloquei a marima Que tem um pouquinho mais acima E Estilofone Que já tem notas Tem algumas As notas Tem dó E me passa lá Si dó E você consegue Distinguir o nome das notas E o som das notas também A duração Que eu falei para você ali Eu cantei uma nota Duração O que você entende de duração É quando você Toca uma nota longa Ou uma nota curta Que vai ser Diferenciar A duração do som Tá certo É quando você Um som curto Um som meado do gato Um som Som longo Uma buzina do caminhão Ou Ou O motor Tocando O motor funcionando E a duração Eu coloquei Já falei Exemplo de sons longos Quando você escuta Uma sirene De uma ambulância Um som longo E quando você escuta Um meado do gato Som curto E a pausa pessoal O que que é pausa? A pausa Você ouviu alguém dizer Epa Dá uma pausinha aí Dá uma pausinha E tá falando muito Então o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que a pessoa pare Pare de falar Pare de cantar E na música A pausa Quer dizer que você Não vai parar de tocar Não vai parar de cantar Mas você vai estar contando mentalmente ali E Que a pausa Dentro da música É música, né? A pausa Vai ser pausa Mas ela tá tendo Uma contagem ali Nos compassos Na letra No tempo Então a pausa É a hora que você para Mas Continua Contando mentalmente Tá certo? Aí você acompanha O que que é pausa? Ops! Pausa, né? Dá um tempo A pausa Eu coloquei aí Os intervalos de tempo Esses intervalos aí Que você tá vendo As notinhas Tem as notinhas Semi-breve Mínima Semínima Cocheia Semi-cocheia Aí são as figuras De sons E acima dela Tem as figuras De silêncio Que essas são as pausas Tá certo? Então Ao mesmo tempo Que é que vale A semi-breve A pausa dela De cima Vai valer o mesmo tempo dela Só que uma É de som A outra É de silêncio Tá certo? Tá aí Eu coloquei aí Um pequeno exercício Para a gente fazer Eu coloquei um compassozinho aí 4x4 Coloquei 4 figuras De um tempo cada Então Se eu for fazer aqui Na palma da mão 1, 2 Primeiro compasso lá 4x4 Primeira pauta 1, 2, 3, 4 Observa que eu Teve som em todas elas Agora o segundo Vai ter uma pausa Na segunda nota Que é uma figura De um tempo Só que essa figura De um tempo É de som Então 1, 2, 3 e 4 Observa que Eu toquei a primeira A segunda Eu não toquei Mas eu fiz a contagem Eu dei uma pausa De tempo ali Mas eu contei Para não se perder Para outra figura Para outra nota Tá certo? E eu coloquei aí Um ditadozinho Então 1, 2, 3 Na primeira Na primeira 3x4 ali Primeira pauta 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá Então Observou que Eu levei direto ali Não teve pausa Agora No outro No outro lado Debaixo Eu vou ter uma pausa Nos últimos compasso 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Observou Observou aí Que teve um tempo aí Que eu não fiz A A O som Né Mas eu fiquei em pausa Mas eu fiz a contagem E tem Mais isso aí Ó Que é o mais extenso Né 1, 2, 3 4 Certo Certo Que tem a nossa proposta De atividade É Você vai fazer muito simples Né Só você vai ver aí Atividade de figuras Vai recortar jornal de figuras Com a tesoura e a cola E vai Escolher as imagens Recortar E compor a sua tabela de sons Tá bom Não esqueça Não esqueça de enviar A sua tarefa Para o professor Ele Observar E ver Cois de junto Com você Tá bom Tá Os exemplos aí Que eu fiz também E Então pessoal Vamos estudar Qualquer dúvida Reveja lá Nossa aula Na plataforma Eduque Essa aula E as outras demais Até mais Até a próxima aula Valeu Tchau